Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição de 790 de hoje, sexta-feira, 18 de novembro de 2011, vamos às minhas cheias. Petrobras abre vagas com salário de 6 mil reais. Maquiadora cura torno de agressão. Na sessão ataque, a musa que inspira os golaços de crédito. Estas e outras notícias de cabo de um dia, você vai saber, junto com uma notícia do site Ocultivo, com uma notícia do site Poderes dos Filhos.org. Hoje tem o seu Coringa, a coleção fitness e saúde do seu Jornal Dia, e mais. Hoje tem o seu Coringa, a promoção do dia Vivo Occe, do seu Jornal Dia, e o Jornal André Amorim começa agora. Estas e outras notícias do Cine Saber, vamos mais no Jornal André Amorim, que já está lá, pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são, de segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais, uma experiência inesquecível. Mas quando o governo de Deus se estabeleça sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Menta Científica na Metropolitana AN1090 que o rea sul seu daio. De segunda a sexta, das quatro às cinco da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana AN1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana AN1090, Rio de Janeiro. Diariamente, da meia-noite às cinco da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. PINHA DINHA Carta a Deus passando por Brasília O menino de cinco anos queria ganhar cem reais e resolveu durante duas semanas lá atrás. Como nada acontecia, ele resolveu mandar uma carta para o todo perioso com seu pedido. O correio recebeu uma carta endereçada para Deus Brasil. Resolveu mandá-la para a Dima. Dima ficou muito comovido com o pedido e resolveu mandar uma nota de dez reais para o menino. Pois achou que cem reais era muito dinheiro para uma criança pequena. O garotinho recebeu os dez reais e imediatamente notou o endereço do remitente. Brasília Distrito Federal. Pegou papel e caneta e sentou-se para escrever uma carta de agradecimento. Pesado de Deus, muito obrigado por me mandar o dinheiro que pediu. Contudo, eu pediria que na próxima vez o senhor me mandasse direto para o meu endereço. Porque quando passa por Brasília, aqueles filhos da mãe ficam com 90%. As notícias, por favor. Obrigado. E agora no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Petrobras abre vagas com salário de seis mil reais. Novas oportunidades são para cargos de nível técnico e superior. Inscrições começam no dia 24 e a primeira etapa das provas será em janeiro de 2012. Detalhes na página 28 de O Dia. No Guia Show do Lazer de O Dia, seu Jorge e Caetano fazem show gratuito, juntos um dia de zumbi. Na página 8 na coluna do informe do dia, centro, ônibus, tem corredores exclusivos já em 3 de dezembro. Nas páginas 4 e 5 na sessão Rio de Janeiro, polícia acha a prensa de maconha na rocinha. A acusada de matar jovem se entrega. Nas páginas 16 e 17 na sessão Rio de Janeiro, crios da quadrilha que aplicava o golpe do falso empréstimo pelo telefone. Nas páginas 12 e 13 na sessão Rio de Janeiro, que reprovam o ensino de 35 faculdades no Rio. Veja a avaliação de cada instituição. Na sessão ataque, torcida do fogão faz campanha para ter louco como técnico após queda de caia. Detalhes na página 36 de O Dia. Na sessão ataque. Ainda na sessão ataque, sobre vaias, Flamengo fica no 0 a 0 com o Figueirense, mas volta para o G5. Detalhes nas páginas 34 e 35 na sessão ataque. Ainda na sessão ataque, a musa que inspira os golaços de Fred. A DJ Camila Peixoto, de 23 anos, é a super gata para quem Fred dedicou seus 4 gols na vitória sobre o Grêmio. O jogador pôs a mão no ouvido ao comemorar, como se fosse fone de um DJ. Detalhes na página 38 de O Dia. Na coluna geral Dias, na página 46 de O Dia. Maquiadora acusa tornoio de agressão. A atriz que vive a descontrolada Teresa Cristina de Filho Estampa é acusada de empurrar uma funcionária da TV Globo. Confusão foi parada na RH da emissora. Menina islâmica morre por rasgo em órgão genital depois de matrimônio obrigado. Menina muçulmana de 13 anos morre depois de ser obrigada a se casar em Iêmen. Morre menina por leis muçulmanas. Um costume islâmico causa a morte a menina de 13 anos. Obrigada a se casar para conseguir um intercâmbio familiar, falece 3 dias depois de seu casamento por uma hemorragia devido a um rasgo em seus órgãos genitais. O caso se dá em plena luta por aumentar o limite de idade aos 17 anos. Ele havia sido motivo de forte oposição em grupos de extermínio que argumentam com isso proíbe o que permite Alá. Assim informa a notícia. No Iêmen, menina de 13 anos morre por hemorragia devido a rasgo em seus órgãos genitais 3 dias depois de seu casamento. O costume ditado por Alá e seu profeta Maomé permite casar meninas de 13 anos como intercâmbio familiar. O costume conhecido como al-badal obriga as mulheres a contrair matrimônio em troca de que a irmã do contratante se case com o irmão dela. Leis escritas no Alcorão, livro sagrado do Islã, obrigam meninas a se casar e cumprir com os efeitos conjugais a serem duramente castigadas se não cumprem com eles. O fundamentalismo religioso tem o mesmo custo que o radicalismo político imposto à força. Ambos, como princípio, geram o mesmo complemento necessário ao teorema da intolerância que se pratica. O triunfo justifica o custo de vidas. Para o caso, o apótema reza, o Islã dominará o mundo. Como? Com essas leis que rasgam meninos? Assim, destruir a democracia e dar morte ao cristianismo? Muito bem. Como não pode haver dois ganhadores, igualmente não podem ocupar duas posições tão antagônicas. Então só resta uma opção. Ou o Islã ou o cristianismo. Somente um dos dois será quem regerá o mundo. A resposta? O tempo dirá. Katy Perry protagoniza a cena romântica com o marido em Los Angeles. Russell Brand estava esperando Katy Perry no aeroporto em Los Angeles? Pode-se dizer que Katy Perry e o Russell Brand formam um casal um tanto diferente, já que por conta das duas agendas lotadas, eles pouco são flagrados juntos. Mas esta semana, mesmo escondida no casaco de frio, a cantora pop beijou o marido em frente aos paparazzi assim que entrou no carro. De acordo com a agência Grassley Group, o radialista e humorista estava buscando Katy Perry no aeroporto de Los Angeles, já que ela estava na Europa para cumprir sua agenda de shows. Mas o casamento de Katy Perry e o Russell Brand, mesmo com um beijo em frente às câmeras, já passou momentos mais complicados. Casados há mais de um ano, a imprensa internacional já especulou uma possível crise, já que a agenda de companheiros dos dois é incompatível. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. Em entrevista, Conrad Murray disse que Michael Jackson mentiu. O médico conversou com o programa Today da NBC. Na última quinta-feira, dia 10, foi exibido pelo programa Today da NBC, uma entrevista exclusiva com o médico que é considerado culpado pela morte de Michael Jackson. Conrad Murray garante que foi enganado pelo astrofone. Bem, certamente ele enganou que o Loto partilha com o Loto do Jornal André Amorim com os tratamentos que poderia ter recebido, dizia ele antes de negar sobre qualquer dependência clínica do meu próprio. Doutor Murray confessou que nunca acreditou que Jackson teria contratado simplesmente para a área administrativa com o fofó, mas reconheceu que errou com o fofó em seu remédio. Acho que não é recomendado usar fofó em casa, mas não está contra o indicado. A atenção do doutor insistiu em que tentava retirar uma espécie para ter o infantil aos poucos. Murray também contou que nas horas anteriores à morte de Michael Jackson, o rei do copo era um homem desesperado por fofó, que implorava por essa substância, que ele chamava de leite. O médico disse saber que deveria ter requisado o trabalho com o terceiro médico Jackson, que estava exigindo dose de medicamento todas as noites. Disse ainda que nunca conseguiu deixar de mostrar o remédio, pois seria como se estivesse abandonando o homem. Atualmente, preso de forma provisória, o doutor Conrad Murray conhecerá sua pena no próximo dia 29 de novembro, quando o juiz Michael Pastor indicará ou divulgará a sentença, que pode ser, de até 4 anos para sempre. O programa Today transmitirá a segunda parte da entrevista reveladora, ou transmitirá a segunda parte da entrevista reveladora, sexta-feira passada, até ontem. A NBC informou que a entrevista foi gravada no último dia de julgamento, mesmo depois do juízo. Depois do juízo, depois do juízo de Murray, de falar com os acordos do show. Muito bem, muito obrigado pela companhia e pela audiência, o jornal do juízo de 1790 de hoje. Sexta-feira, dia 18 de novembro de 2011, fico para vocês, um forte abraço e até amanhã. Tchau, pessoal, acho que se me foi o melhor dia da tua vida. Fui. 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 Obrigado.